Este vídeo é um oferecimento de Individual Games Store. Compre agora o grande lançamento do mês em pré-venda Detroit Become Human com preços incríveis. Link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer. Estou trazendo para vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio bem diferente aqui, na moral mesmo. Eu não sei se vocês viram, mas há alguns meses atrás inclusive, eu tinha feito um vídeo onde eu mostrei para vocês um videoclipe de uma banda nacional de rock chamada Circo de Marvin. Onde eles fizeram uma música chamada Modo Hard. Onde eles basicamente fizeram uma grande homenagem ao Grand Theft Auto, a franquia GTA, principalmente GTA San Andreas, GTA V. Mostrando ali dentro do videoclipe como seria GTA na vida real dentro ali desse videoclipe. E cara, o trabalho deles foi genial, foi incrível. Eu vou deixar aqui na tela aparecendo aí o card e também tem link na descrição para você ir lá conferir esse outro videoclipe inspirado em GTA. E seguindo essa mesma ideia, aparentemente teve um MC chamado MCDN que eu não conhecia, sinceramente eu não escuto muito funk. E eu sei que muita gente vai julgar esse vídeo só pelo fato de ser funk. Galera, funk é um estilo musical, sinceramente eu não tenho absolutamente nada contra o funk. É um estilo musical bastante popular, inclusive aqui no Brasil eu diria. Tem muita gente que critica? Realmente tem, eu sinceramente nunca critiquei funk em si. Inclusive quando você está numa festa e toca funk é extremamente comum tocar em balada, por exemplo, funk. Até que tem algumas músicas funk que são da hora de escutar, cara. Então eu acho que está na hora de a gente acabar com esse preconceito. E em vez de ficar focando aí nos comentários aqui embaixo do vídeo sobre o fato da música ser funk, blá blá blá. A gente podia focar realmente no trabalho dos caras em fazer esse videoclipe do MCDN para a música Panamera. Que é um videoclipe totalmente inspirado em GTA. E a gente vai estar vendo aí algumas cenas aí do videoclipe. E é claro que o videoclipe inteiro você pode estar vendo na descrição. Como não podia ser diferente, esse vídeo foi produzido pelo grande canal Kondzilla. Que pra quem não sabe é o maior canal do Brasil. Ele ultrapassou o Whindersson Nunes agora no começo de 2018. E é oficialmente o canal com a maior quantidade de inscritos no YouTube. Que agora atualmente está com 32 milhões de inscritos. O maior canal em número de inscritos no YouTube do Brasil da história. Então é simplesmente um maior canal do Brasil. Os caras realmente fazem um trabalho sensacional. Eles postam lá videoclipes de funk que são sempre muito bem produzidos até. E não é diferente com esse que vocês estão vendo aí que mostra muitas referências de GTA. O clipe já começa exatamente com o MCDN. Tá ali com uma garota do lado dele. E eles estão jogando como vocês estão vendo usando o controle do Playstation 4 mesmo. E como a gente está vendo na tela aparece que eles estão jogando é claro Grand Theft Auto V, GTA V. E toda a ideia do videoclipe é que basicamente o MCDN ele pega no sono. Como vocês estão vendo aí ele dorme do lado da mulher que está ali jogando. E ela basicamente começa a controlar ele dentro do jogo. E aí que entra aquela história do GTA na vida real. Mostrando como seria o GTA na vida real. A mesma ideia lá do outro videoclipe que eu falei. Lá do circo de Marvin. Como a gente está vendo ali ela troca de roupa. Depois disso ela controlando ele dentro do jogo faz ele beber ali um Johnny Walker. Como sempre né cara é clipe de funk. Então tem bastante ostentação. Como a gente está vendo ele entra ali em um Porsche. Que é claro não existe o Porsche exatamente dentro do jogo. Mas tem lá a paródia que é a paródia do Porsche dentro do jogo. Ela leva ele até uma loja onde ele troca de roupas de novo. Como a gente está vendo ali. Vai até numa loja de tatuagem. Também troca ali de tatuagens. Ele inclusive coloca uma que é ali do Kondzilla. E corta o cabelo. E como a gente está vendo até isso. Eles fizeram bem igual no jogo. Onde a cabeleireira entra na frente da câmera né. E o cabelo dele pode simplesmente crescer. Exatamente como acontece no GTA V também. Ainda controlando ele dentro do jogo. Ela faz é claro o ato que leva o nome do jogo né. Ela faz um Grand Theft Auto. Que para quem não sabe em inglês. É o nome do código para quando acontece o assalto de um carro. Então ele vai ali e rouba uma caminhonete. Uma Hilux né. Que novamente também não existe especificamente a Hilux dentro do jogo. Mas tem lá as paródias e tudo mais. E dessa forma o videoclipe termina. É um videoclipe que eu achei um pouco menos produzido. Sinceramente do que o outro videoclipe que eu mostrei lá. Do Circo de Marvin. Que é uma banda de rock inclusive. Mais uma vez vai estar o link ali no card ou na descrição. Para você assistir o videoclipe inspirado em GTA do Circo de Marvin. Esse aqui também é legal. Mas realmente teve menos referências. O clipe é menor. Ainda assim não deixa de ser muito interessante. Independente do gênero musical. Tá aí mostrando como realmente GTA V faz parte da cultura pop cara. É inevitável. Assim como tem filmes que fazem parte da nossa vida. Dentro da cultura pop. Cultura geek. Dá para ver que até mesmo em músicas de funk. Um gênero que eu sinceramente vejo que não tem absolutamente nada a ver com GTA. Os caras deram um jeito de colocar um videoclipe né. Montar um videoclipe para uma música de funk totalmente inspirada em GTA. É claro que os caras podem fazer isso aqui né. Para quem estiver preocupado com direitos autorais. Essas coisas. Será que você pode montar um videoclipe se baseando em um videogame? A real é que você pode se formar paródia. Você não pode usar uma casa registrada. Você não pode dizer a palavra GTA e Grand Theft Auto dentro dessa produção. Apesar de que as políticas da Rockstar permitem que nós youtubers fazemos isso. Então fica um pouco confuso. Porque com o Zilla de uma forma ou de outra é um youtuber também. Então se eles quisessem mencionar GTA. Será que eles podiam? Enfim cara. Esse lado legal. Se eles poderiam ou não fazer isso. A real é que eles podem. Porque eles estão no direito de fazer isso. Se chama paródia. Isso você tem todo o direito de fazer a paródia. Do que você quiser. Referenciar o que você quiser. E eles fizeram um trabalho muito da hora nesse videoclipe. Fazendo toda uma referência de GTA. Eu achei bem da hora. E como eu disse no começo do vídeo. O link para você assistir na íntegra esse videoclipe. Vai estar aqui na descrição. Então clica ali para assistir. É claro que aqui eu mostrei trechos. Fui cortando o videoclipe. E também não mostrei totalmente a música. Porque é claro tem direitos autorais. Eu não estou a fim de levar um extract aqui no canal. Mas o link completo vai estar aqui embaixo. Pessoal eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Desse videoclipe aqui de funk. Do MC D&N. Para a música Panameira. Produzido pela Kondzilla. Postado no canal da Kondzilla. Totalmente inspirado em Grand Theft Auto. Eu achei bastante criativo. E mais uma vez como eu disse antes. Vamos manter o respeito. Aí nos comentários. Independente se você gosta ou não de funk. A gente está aqui para analisar a produção do videoclipe. Como vocês perceberam. Eu nem falei muito da música. Eu não estou aqui analisando a música. Se você gosta ou não. F***-se. Tá bom? Ninguém se importa se você gosta ou não de funk. O que a gente está mostrando aqui. É como realmente GTA V faz parte da cultura pop. Inclusive aqui no Brasil. Onde uma música de funk. Pode receber um videoclipe totalmente inspirado no jogo. Bastante inusitado. Mas ainda assim bastante criativo. Os caras que produziram. Então fica aqui os nossos parabéns a Kondzilla. Se você gostou do vídeo. Não esquece. Deixe seu like. Deixe sua reação também no Facebook. Se inscreve no canal. Se acabou de chegar. Ativa o sino. Para receber notificações de vídeos novos. Curte a página do canal no Facebook. Onde os vídeos também saem direto por lá. Me segue nas redes sociais. Os links estão aqui embaixo. E compartilha esse vídeo com geral. É isso aí pessoal. Valeu por assistir. Como sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Falou então. Até mais moleques. Transcrição e Legendas por Quintal